Mestre Justino, gente do Vale do Paraíba. Resgatar a obra de arte de seu tempo para compreendê-la como história. Esta parece ser a mais legítima função da crítica participante. Nesta perspectiva, uma obra como a de Sebastião Justino Faria, Mestre Justino do Vale do Paraíba, como muitos o chamam, oferece dificuldades peculiares. Sua biografia escorrega pela imprecisão da memória e a falta de registros confiáveis. Sua obra se espalha por inumeráveis coleções de impossível acesso. A análise formal não remete a nenhuma caracterização de escola. Sem ser propriamente um autodidata, abeberou-se em muitas fontes. Estudou em escolas de belas artes cujos mestres se desconhecem. Também como artesãos orientais que pintavam ou desenhavam sobre porcelana. E deve ter sofrido, como é natural, a mútua influência de um número de companheiros artistas no próprio Vale do Paraíba, os quais, como ele, ainda estão para serem estudados. Mas supreende os seus murais, sem dúvida, inspirados nos muralistas do México e que ele conheceu somente através de reproduções em livros e revistas. Justino não viajou e sua formação deriva de apreciação indireta de obras com as quais não conviveu. Ele mesmo declara admiração nutrida por Portinari. Isto dá uma pista para compreendê-lo, mas é insuficiente, pois não permite refazer nenhum dos percursos da sua formação. Situá-lo no tempo não é fácil, como seria de se esperar. Estudos sobre a arte que circulou em seu meló, que correntes atravessam a formação dos artistas e colecionadores do Vale do Paraíba, ainda não foram feitos. Mas, de qualquer forma, pode-se identificar a presença do neorealismo, que opõe a figura ao abstrato, e a primeira só admite em termos expressionistas. É de se crer que as conotações políticas em processo, luta contra a penal por uma arte pretendidamente nacional, escapam ao pintor do vale, mas marcam-no com os traços do nacionalismo regionalista. Voltado, pois, para a gente, os costumes e a história do vale, Justino desenvolveu uma arte tosca como sua vida, feita da rudeza guapa do homem do campo, da habilidade esperta dos tropeiros que plantaram cidades nas extensões à borda das montanhas. Sua técnica, aprendida mais artesanalmente do que através da lição acadêmica ou sistema de invenção modernista, se instala num meio termo, aproximando-se do muralismo de Portinari, absorvendo o algo dos mexicanos, mas, mais primitivo, manifesta uma vontade do realismo que não domina completamente. O que resulta é uma pintura carregada de força, celebrativa do vigor inocente de um povo idealizado, com o qual se identifica, se aproxima da transcrição da sociedade que forma, tendendo a configurar uma espécie de história pintada da região. Então escapa uma dose de poesia. Mas o que há de mais impressionante na sua rude arte é o ímpeto nacionalista com que se volta para a figura de Monteiro Lobar, vida descrita detalhadamente nos murais do Departamento de Cultura de Taubaté. Sua vibração nacionalista chega até o registro de protesto, ao representar políticos reais na ação repressiva ao escritório. Por aí se compreende a espécie de mito vale-paraibano que justina o personalista, pois exprime a ideia da coletividade, ou pelo menos de parte dela, sobre o que tem sido para esta sociedade. arte e artista, talento espontâneo de homens saindo do povo, aparentemente liberto da tradição escolástica e dos modismos modernizantes. Carlos Escaríncia, curador da Galeria Volpe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto